A paz do Senhor! Muito bom dia! Seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. É uma leitura diária que nós fazemos aqui no canal todos os dias. E neste primeiro semestre, nós estamos fazendo a leitura do Novo Testamento. Estamos fazendo a leitura do Novo Testamento. E nós vamos concluir agora dia 30 de junho. E hoje, neste dia 8 de maio, nós vamos já ler 2 Coríntios. Hoje nós vamos ler os capítulos 1 e também o capítulo 2. E lembrando a vocês que eu estou colocando lá no meu grupo de estudos no WhatsApp e também no Telegram um vídeo explicativo de 2 Coríntios e também alguns outros materiais que eu consegui na internet. Então, se você quer participar e se ainda não participa, aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu WhatsApp e também tem o link do meu Telegram. Está bom, minha gente? Vamos juntos, então? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1 diz assim Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês que somos consolados. E também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos veio e nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. Espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em partes, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória, no dia de Jesus, o nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim, simultaneamente, o sim sim e o não não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra, dirigida a vocês, não é sim e não. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não. Pelo contrário, sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também, por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, é que nos ungiu e é Deus que também pôs seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo por Deus e a Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês. Porque ela e nela, por fé, vocês estão firmes. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3. 3 Coríntios, capítulo 3. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que este indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei coisa alguma, o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as orientações dele. Quando cheguei a Trude, para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do nosso próprio Deus. Aleluia! Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu peço agora que o Espírito Santo te visite, que Ele toque o seu coração, que Ele mude a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, fica com Deus. 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 Obrigado.